Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu queria gravar um vídeo aqui para falar um pouco sobre a minha visita à Universidade da ONU, a UPeace, a University for Peace ou Universidade para a Paz. A Universidade para a Paz é uma das poucas instituições que foram instituídas pela ONU para fins educacionais. Então eu queria trazer um pouco vocês para conhecerem o campus aqui que fica próximo de São José, na Costa Rica, e também falar um pouco sobre os detalhes, sobre como foi essa experiência de visitar a Universidade e também contar um pouco sobre esse local que foi escolhido, por que foi escolhido, como que isso aconteceu, ou pelo menos tudo que é disponível para nós, disponibilizado, de repente é isso. Oi, galera! Estou aqui na Universidade da Paz da ONU e queria mostrar um pouquinho do campus para vocês. Então, nos stories anteriores vocês viram o caminho para cá, ela fica no meio de uma montanha. Trata-se de uma universidade que fica bem no meio da floresta mesmo, e aí eu queria mostrar um pouquinho do campus para vocês, de como que são as coisas aqui, para vocês poderem conhecer um pouquinho comigo. Então é muito legal, porque o campus é muito aberto, todo conectado com a natureza e cheio de arte por todo lugar. Então tem várias obras, tem paredes pintadas e tudo mais. Aqui tem os países signatários, então, do acordo que fez o estabelecimento dessa universidade, né? Pelo que eu vi aqui, infelizmente, parece que o Brasil não foi um dos signatários. Aqui tem várias universidades que são parceiras, então, também. Até aqui tem o LLM, que eu já compartilhei no meu perfil, mas existem várias outras oportunidades também, que a Universidade da Paz aqui é uma parceira, né? E aqui também tem a história, assim, dos presidentes da universidade. Aqui, o nosso secretário-geral atualmente, né? Da ONU. Aqui é o Banco dos Sonhos, e eles têm uma história bem legal, né? Que a ideia é que os estudantes, eles, quando sentavam aqui, né? Eles colocavam uma pedra no bolso e uma pedra eles jogavam no mundo, né? E a ideia é que os seus sonhos, né? Você joga eles no mundo, coloca eles lá no mundo, mas também você fica com um pedaço deles ali pra você lembrar do que você tá fazendo pra alcançar eles e tudo mais. Claro que quem me deu o tour aqui conseguiu explicar isso muito melhor, né? Mas essa ideia eu achei fantástica. O que eu achei bem legal é a diversidade aqui, né? Muito representada intencionalmente, né? Aqui uma das salas de reunião, né? E em datas especiais, então, pra comemorações e tudo mais, né? Eles têm bandeiras de vários países, né? E aqui, mais uma vez, né? A questão ali da diversidade é sempre bem interessante, né? E fica notado, assim, em todo... E aqui é a entrada do campus. Fala, pessoal! Então, eu queria mostrar um pouco mais pra vocês aqui de algumas outras questões falando sobre a Universidade da Paz. Queria mostrar aqui um vídeo institucional que mostra um pouco mais do campus aí numa visão mais profissional. E também vou deixar aqui algumas outras referências e coisas importantes. Eu já retorno logo em seguida desse vídeo pra gente poder trazer, então, falar um pouco mais sobre essa experiência de visitar o campus, né? E também falar um pouco sobre a história dele. Nós vivemos em um mundo de conflitos. A guerra e a violência estão presentes todos os dias. A defesa da devastação nuclear permanece. Os conflitos tradicionais permanecem e aumentam em todo o mundo. E os novos conflitos de híbrido resultam em mais violência, militares e violência. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto